Casa e Companhia na Cozinha Casa e Companhia na Cozinha que já foi um quadro semanal do programa agora é um quadro esporádico, um quadro para ocasiões especiais e hoje eu tenho uma ocasião super especial eu estou com a casa cheia de amigos do Nicolas férias de julho, alguns amigos de fora da cidade inclusive estão aí eles já surfaram hoje já foram andar de skate e eu vou fazer para eles um frango Thai que é um dos pratos preferidos do Nicolas normalmente eu faço com um quilo só de frango mas como são muitos meninos eu vou usar dois quilos de frango eu vou precisar mais de gengibre vou usar dois pimentões, um amarelo e um vermelho vou usar uma abobrinha italiana, tem que estar bem firme vou usar duas cenouras, duas pimentas o curry ou curry em pó e o curry em pasta vou colocar também cominho, leite de coco, molho de ostra capim limão que eu já peguei mais cedo aqui na horta de casa e coentro vou começar então, vou colocar o avental já estava com saudade de usar esse avental do Casa e Companhia para agilizar essa receita eu já deixei os dois quilos de frango picados e já fritei com azeite e alho poró vou ligar aqui e acrescentar os outros ingredientes vou começar pelo gengibre o gengibre é super importante na cozinha tailandesa para esses dois quilos de frango vou usar mais ou menos dois dedos de gengibre e ao invés de picar vou botar aqui no pilãozinho aqui eu já fritei o frango só com alho poró e bem pouquinho sal agora vai o gengibre eu coloquei pouquíssimo sal porque eu vou usar para esses dois quilos de frango pouco mais de meio copo de shoyu vou cortar a pimenta o segredo da pimenta muita gente já sabe é tirar as sementes enquanto o frango vai fritando vou picando o pimentão também um pimentão vermelho e um pimentão amarelo antes do pimentão ainda vou colocar a cenoura a cenoura demora mais para cozinhar então entra antes na panela eu já tinha feito uma fritura prévia agora eu estou fritando mais um pouco já coloquei shoyu agora vou colocar o curry em pó o curry em pasta um pouquinho de cominho foi uma colher de café mais ou menos de cada um vai o vidro todo de leite de coco o moro de ostra vai mais ou menos uma colher de sopa para cada quilo vou colocar duas colheres de sopa aqui e vão entrar os legumes cenoura primeiro que demora mais para cozinhar vou colocar aqui agora o capim limão da horta eu vou colocar inteiro assim depois a gente tira bom, agora eu vou fazer o arroz com capim limão eu tinha separado essa panelinha aqui para o arroz mas eu soube que vem mais gente vem cinco meninos o Nicolas e a nossa produção então eu vou pegar uma panela maior agora eu vou colocar o capim limão e além do capim limão vai ainda mais um pouco de leite de coco meio vidro agora que a cenoura já está um pouco macia vai entrar o pimentão hoje eu estou usando cenoura, pimentão e abobrinha no frango ou curry mas você pode colocar outros tipos de vegetal nesse prato às vezes eu coloco shiitake, às vezes eu coloco cogumelo paris brócolis abobrinha vai por último porque ela não pode ficar muito mole e essa tábua é um charme, não? comprei na feirinha da Lagoa, na feirinha de orgânicos que acontece todos os sábados aqui na Lagoa da Conceição em Florianópolis eu sou apaixonada por utensílios de cozinha o arroz está quase pronto vou colocar o coentro que o Nicola já picou ele pica muito bem e está pronto o frango Thai vou servir nos potinhos tchau tchau